Hello! Olá! Bom, hoje a gente vai falar sobre as faculdades aqui de Buenos Aires, mais especificamente a UBA, a Barceló e a Uai. Isso, e aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas só tem essas faculdades na Argentina? Não, tem outras faculdades aqui na Argentina, provavelmente se você nunca viu nenhum vídeo sobre, você não sabe disso, mas tem outras faculdades na Argentina. É, o pessoal pergunta às vezes sobre a UCA e sobre a Austral. Por que a gente não fala delas? Explica pro pessoal. A UCA e a Austral são outras faculdades daqui de Buenos Aires, a gente não fala sobre elas pelo sentido de que elas são muito difíceis de ingressar, porque elas têm uma forma de ingresso, digamos, mais, me fugiu a palavra em português, exclujente, que é um ingresso que limita o número de vagas, ou seja, quem faz... Tipo o vestibular. Isso, quem faz o pré-grado, que é o cursinho de ingresso deles, não são todas as pessoas que ingressam, mesmo aprovando esse pré-grado, porque eles têm, às vezes, sei lá, sete a nove vagas das pessoas que aprovam, então só os sete a nove alunos com as maiores notas que vão continuar na carreira, então não vale a pena. E a mensalidade, por exemplo, da Austral é muito mais alta, na UCA precisa saber inglês também, então é muito difícil, então a gente nem recomenda muito essas universidades por conta disso. Eu, particularmente, não conheço ninguém que estude em uma das duas. Eu também não, eu só conheço pessoas que tentaram e não conseguiram por conta dessa restrição. E caso você já tenha escolhido a sua faculdade e já sabe onde vai estudar, lembrando que a gente tem a nossa assessoria agora, que o link tá aqui sempre no QR Code e na descrição. E aí que a gente vai ajudar com toda a documentação, todos os trâmites no Brasil, aqui na Argentina, e mais umas coisinhas extras aí pra vocês. Tirar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre estudar aqui. E também mandar um beijinho pros nossos assessorados lindos que estão vendo esse vídeo. E também lembrar vocês que no nosso Instagram, quem ainda não nos segue, né, arroba mede passaporte, mas ele está deixando aqui o arroba pra vocês seguirem, que tem fotos da cidade, tem informações, dicas, muita coisa legal, então acho que é bom vocês seguirem. Bom, então como eu falei pra vocês, o vídeo hoje vai ser sobre a UBA, sobre a UAI e sobre a Barceló. A gente vai fazer um comparativo entre elas, vai falar os prós e contras, pra ficar mais fácil de vocês escolherem qual vocês vão estudar. E vamos começar sobre a UBA. Isso. Bom, a UBA eu acho que a gente fala tanto dela aqui, até porque a gente estuda lá, que vocês então já sabem bastante prós dela. Eu acho que o principal... Vamos resumir os prós. É pública, ou seja, de graça, você não vai ter que gastar dinheiro com nada em relação à faculdade. Bastante gente pergunta com relação, ah, é grátis mesmo? Porque tem bastante faculdade, tipo, no exterior, no sentido de Estados Unidos, Europa e tal, que mesmo as públicas cobram uma taxinha pra estrangeiros. Mas aqui na Argentina as públicas não costumam cobrar essa taxa pra estrangeiros. Então, é pública, pública mesmo. 0,800. Tu não vai pagar nada. E eu acho que outro fator importante sobre a UBA é que ela é bastante reconhecida, não só aqui na Argentina, mas como na América do Sul toda. Isso, até pra quem nos segue no Insta viu que recentemente saiu a nova listagem, né, de 2022, eu acho que é. Das melhores faculdades. Das melhores faculdades do mundo, né, e a UBA, de novo, está, pelo sétimo ano seguido, como a melhor universidade da América Latina. Então... E já que você tá falando sobre isso, por ela ser a melhor faculdade da América Latina, tem um fator contra, que é a exigência. Porque, de algum jeito, ela tem que ser a melhor. E ela é melhor sendo mais exigente comparado com todas as outras. Isso. Então, isso pode ser um fator contra. É, tipo, contra depende de quem tá olhando, né. Por exemplo, pode ser contra no sentido de que as provas são mais difíceis, que tu tem que estudar muito, mas pode ser bom também, porque tu sabe que tu vai sair dali e tu vai ter aquele olhar de, meu Deus, tu é formado na UBA. É, e tipo, ela é mais difícil, mas não que as outras sejam fáceis. Pelo contrário. E é por isso que a UBA é pior, porque, tipo, as outras já são difíceis. E a UBA é mais difícil ainda. Então, tipo, ainda mais a carreira de medicina, que já é difícil, a UBA consegue tornar tudo mais difícil, e é por isso que os profissionais que se formam lá são, tipo, uou. E percam esse preconceito, achando que é... que porque é particular é mais fácil, porque não. É, tanto aqui, aqui na Argentina, quanto no Brasil, tem algumas pessoas que acham, ah, eu vou estudar na UBA, porque as particulares são ruins. Ou, ah, eu vou procurar uma federal no Brasil porque as particulares são ruins. Não, isso é só preconceito mesmo. Não tem essa de, ah, porque é uma particular, vai ser mais fácil. Até porque quem acaba fazendo a faculdade acaba sendo o aluno. Se tu acha que a faculdade, digamos, tá fraca, estuda mais e vai além da faculdade. É, e eu tenho amigos que estudam nas particulares aqui, e eles não falam que é fácil, não. Que é puxadérrimo. Bom, e aí, comparado com as outras faculdades, no caso, particulares, a UBA pede o certificado de proeficiência de espanhol. Que nas outras faculdades aqui, particulares não pede. Isso, que a maioria das particulares não pedem um certificado de espanhol. No caso, a UAI e a Barceló. Esse certificado, ele é uma prova de espanhol. Esse certificado de espanhol não é que você precisa ser fluente, é um certificado intermediário. Então, você precisa fazer uma prova de proeficiência de espanhol. Faz essa prova pra entregar no ato da matrícula. Então, você só se matricula com esse certificado. Que nas particulares, na UAI e na Barceló, não pedem. Por que que não pedem? Porque elas têm um próprio esquema de exigir essa, digamos, essa certificação. Que daí, quando a gente for falar delas, a gente vai explicar. Então, essa parte do certificado pode ser algo ruim comparado com as outras. Caso você, sei lá, ah, eu tenho medo de fazer o certificado espanhol, eu acho que eu vou reprovar. Primeiro que você não deve ter medo porque não é tão difícil assim. Se você estudar há 3, 4 meses, já está apto pra fazer e pra aprovar. Óbvio que tem chance de não conseguir, mas mais pessoas aprovam do que desaprovam. E outra coisa chatinha, pode-se dizer comparado com as outras, é que na UBA tem o CBC, que é um método de ingresso um pouquinho mais demorado, que demora em média um ano, tem umas matérias mais chatas, um pouquinho mais difíceis, que as outras particulares não têm. Até porque, por serem particulares, não vão querer te limitar ao ingresso. Isso, e aí também a questão do CBC, que apesar de as pessoas ficarem, nossa, o CBC, o CBC, ele já conta como grade de medicina. Já conta as horas, né? Isso, as horas do CBC, o CBC é o primeiro ciclo da carreira de medicina. Então não é que o CBC não é medicina, o CBC é medicina, ele é o primeiro ciclo. Só que, né... Tem as matérias chatinhas ali. É, você não tá vendo medicina ainda, você tá vendo a base da base pra começar no mais aprofundado. Então, sim, o CBC pode ser um fator contra, comparado com as outras particulares. Tá, agora vamos falar um pouquinho sobre a Barceló. Bom, a Barceló tem a vantagem de ser, digamos, a faculdade mais recente, mais nova. Mas, isso, a infraestrutura dela é toda moderna, a sede dela, a sede mais nova, que fica em Recoleta, ela é toda bonitinha, toda modernizada. Fica num bairro bom. Isso. Ela tem duas sedes aqui em Buenos Aires. Uma que é bem pertinho da UBA, que é tipo umas quatro quadras da UBA, e essa de Recoleta, que também é perto da UBA, mas, enfim, que é mais nova, e inclusive estão construindo um novo prédio do lado também. Então, tipo, ela é toda moderna, toda, digamos, toda bonitona. Ela tem a vantagem também de que é a que tem o menor custo. Ou seja, tipo, as mensalidades dela são as mensalidades mais baratas. Que fica em torno de 500 a 900 reais, depende da cotação, né? Se a cotação estiver muito ruim, vai estar em torno de uns 900 reais. Se a cotação estiver muito boa, vai estar em torno de uns 500. Mas é bem difícil estar nesses extremos. Sempre fica ali entre 600 e 800 reais, mais ou menos, em média. Inclusive, esse mês, eu estava perguntando para um amigo hoje de manhã, está em torno de 580 reais a mensalidade. Isso, essa daqui de Buenos Aires. Exato. Aí, tá, na Barceló, como a gente tinha comentado, não exige certificado de espanhol. Então, o que eles exigem? Quando tu faz o pré-grado, que é o equivalente ao CBC, você faz junto um cursinho obrigatório de espanhol. Esse cursinho obrigatório de espanhol é um espanhol básico, que é um cursinho online já. Inclusive, independe da pandemia, tá? Ele é online sempre. Só a prova final dele, que é presencial, mas agora na pandemia está sendo online, não sabemos como é que vai ficar ano que vem. É um cursinho básico. Que comparado com o certificado de espanhol que a UBA pede, é bem mais fácil. O certificado de espanhol já não é tão difícil assim. E comparado com o certificado é bem mais fácil também. Sim, porque o certificado da UBA é intermediário e esse cursinho é um cursinho básico. Mas, inclusive, recomendamos sim estudar espanhol antes de entrar na Barceló, porque as aulas já vão começar em espanhol. Então, não pensem que esse cursinho vai ser o suficiente para a faculdade, porque ele não é. É, já estudem no Brasil. Não chegam aqui sem saber espanhol, pelo amor de Deus. É. E outra coisa interessante é que o pregado da Barceló, ele tem só duas matérias, mas dentro dessas matérias, vocês têm matérias tipo física, química e tal, biologia. E uma dessas matérias é a introdução ao estudo da medicina, que daí vocês já vão ver alguma coisa de anatomia. então, assim, nessa introdução ao estudo da medicina é bem interessante, porque eles já vão dando umas pinceladas nas matérias mais específicas da carreira. Então, o aluno já sente mais dentro da medicina. Dá um resumão, pessoal, do que é pré-grado. O pré-grado... O próprio nome já diz, né? É. Pré-grado, ou seja, antes do grado. Assim como tem o pós-grado, que é depois do grado, que é depois que você se forma, tem o pré-grado, que é tipo antes de começar de fato as matérias da carreira. Isso. E grado, traduzindo para português, é graduação. Então, pré-grado, antes da graduação. E essa mesma explicação serve para o CBC, que é o ciclo básico comum, que é as matérias básicas, comuns, ou seja, para todo mundo, para vocês se prepararem para o restante da carreira. Isso. Eu lembrei de outra vantagem da Barcelô e da OI também, que a gente vai falar depois, comparado com a UBA, que é a facilidade com a documentação comparado com a UBA. Sim. A facilidade de preparar a documentação é muito mais tranquila do que para a UBA. A UBA é muito mais exigente. Por exemplo, para a Barcelô, até a semana passada, a gente conseguia fazer os trâmites para o pessoal entrar em agosto. É. E na UBA, chega no ato da matrícula, você tem que ter tudo 100%. Não pode ter nenhum errinho, nenhum carimbo faltando. Se tiver algum erro na documentação de vocês, vão ter que esperar o próximo ingresso. Já na Barcelô e na OI, eles não são tão rígidos em relação à documentação. Então, entre aspas, é mais fácil de vocês ingressarem. Tá. Vamos falar um pouquinho sobre a OI agora, comparado com a UBA e a Barceló. O que a gente tem para falar sobre ela? Bom, vamos começar pelo espanhol, que é uma coisa também que é diferente da Barceló e da UBA. Para entrar na OI, a primeira coisa que o aluno tem que fazer, claro, além de documentação, etc., seria o espanhol. O espanhol da UAI, o aluno tem que fazer uma prova de espanhol, que é uma prova de espanhol básico também, que é feita direto na faculdade. Então, não é uma prova fora. Essa prova de espanhol é uma prova de espanhol básica, uma prova escrita e oral. Aí o aluno vai lá, faz a prova com a faculdade, aprovou, pode fazer o pré-grado. Só pode fazer o pré-grado depois de fazer essa prova de espanhol e aprovar. E comparado com a Barceló, a Barceló tem, tipo, um cursinho, daí tu faz o cursinho e tem prova na Barceló? Tem. Tem? Ah, então tu faz o... Tem provas parciais e a prova final. Então, tem um cursinho e tu faz a prova. E na UAI, não. Na UAI, tu só faz a prova. É, mas é um espanhol bem básico, assim, tipo, digamos que o espanhol do ensino médio que a gente tem no Brasil já é o suficiente. Tá. E sobre valores, ela é um pouquinho mais cara que a Barceló, né? Bom, de valores, ela é realmente um pouquinho mais cara que a Barceló. Às vezes, acaba dando o dobro do valor, dependendo... Depende da cotação também, né? É, depende da cotação. Dá entre uns 900, 1.300, 1.400. Dá mais ou menos esse valor. Como a gente falou, depende da cotação. É. Se a cotação estiver muito ruim, vai ser uns 1.300 reais. Se a cotação estiver muito boa, vai dar entre 900 e 1.000 reais. E, claro, a gente está falando desse valor de acordo com os últimos ingressos, né? Outro fator legal da UAI é que o pré-grado deles ele é bem curto, tem ali... Quantos meses demora, mais ou menos? Depende de quando a pessoa ingressa, porque ele tem vários ingressinhos de pré-grado. Tem um pré-grado que começa entre setembro e outubro, que daí a pessoa faz de setembro, outubro até dezembro, que, inclusive, é a última faculdade agora que vocês conseguem ingressar em 2021. Tem esse ingresso aí do final do ano. E depois, tem um ingresso lá pra fevereiro, que daí tem um pré-grado que dura, tipo, 15 dias. 15 dias só? Aí é tipo um intensivão de matérias, que daí dura 15 dias o intensivão. E na Barceló, quanto tempo demora o pré-grado? A Barceló tem três pregados. Um pregado que vai de maio a dezembro, um de agosto, setembro, que é... ou final de agosto ou início de setembro, até dezembro, e outro de janeiro a março. E comparado com a UBA, dá pra fazer em seis meses, mas é muito difícil. Na UBA, são pouquíssimas pessoas que conseguem fazer em seis meses. A média fica em um ano, em um ano e meio. Então... Isso. E tipo, na UAI, imagina, tem gente que faz em 15 dias o pré-grado. A UAI também tem um hospital próprio que facilita na hora das aulas práticas. Lembrando que a UBA também tem seu hospital próprio, né? Que é o Clínicas e como ela é pública, ela, né? E a Barceló tem convênios com os hospitais aqui de Buenos Aires. Então, não é que você vai estudar na Barceló ou... E não vai ter hospital. É, e não vai ter hospital. Não, tem hospital. Mas, como a UAI tem seu hospital próprio, isso facilita na hora... Ah, sei lá, eu quero fazer uma guardia. Aí você fala com os seus professores que provável sejam os médicos. Então, é um facilitador. Isso. Explica pro pessoal o que é guardia pra eles entenderem. A guardia é como se fosse a emergência do Brasil, né? Onde o aluno, no caso de medicina, de enfermagem, enfim, do curso da saúde, vai lá, fala com... Pode falar com um médico ou com um professor e pede pra ele pra acompanhar. Acompanhar e ir aprendendo. Isso, pra aprender. Claro que daí tem que conhecer às vezes o médico e tal, não é todo médico que vai deixar. E é voluntário, né? Óbvio, tu não vai receber um dinheiro por isso. E também, tu não vai trabalhar, né? Tu não vai, tipo, atender o paciente. Tu vai acompanhar. Tu vai ficar de... No Brasil, a gente chama de sombra. É, na real, depende muito do médico, né? Vai depender se ele vai te botar, sei lá, pra medir pressão de alguém, enfim. Aver a temperatura... Mas é mais pra vocês irem aprendendo mesmo. Uma coisa legal da UI também é que a UI tem menos alunos por turma. Então... Até por ser mais cara também, né? Também. Então, às vezes, por exemplo, se lotou uma turma, né? Eles abrem uma turma nova em vez de encher mais a turma. Bom, pra dar um resumo pra vocês sobre as faculdades, o que eu acho sobre o assunto. Quem não tem dinheiro, assim como a gente pra pagar uma particular, vai pra UBA. Mas pra quem tem dinheiro e quer estudar em alguma particular, eu recomendo a Barceló. Pra mim, eu acho que os prós da Barceló, por ser mais barata, por ser mais novinha, por estar em recoleta, eu acho que se torna uma faculdade melhor comparado com a UI. Não falando que a UI é ruim. Mas se fosse eu tendo que escolher entre as duas, eu acho que eu escolheria a Barceló. Eu escolheria a UI. Por quê? Porque a UI tem menos alunos por turma, então o professor pode me dar mais atenção, porque tem o hospital próprio, então eu sou a louca dos estágios, então eu ia querer com certeza ficar de sombra de um professor em algum momento do curso, inclusive eu já estou querendo fazer isso, eu não tenho tempo pra nada, mas eu já estou querendo fazer isso na UMA, então eu escolheria a UI. E eu escolheria a Barceló. Bom, acho que era isso, já falamos sobre as faculdades, já demos a nossa opinião. E era isso, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aqui embaixo na descrição. Se tiver alguma outra dúvida mais pertinente e querer falar com a gente, o QR Code vai estar aqui na nossa assessoria ou o link embaixo na descrição. E é isso, um beijo pra vocês. Tchau! 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 Tchau!